Muitas mulheres na menopausa aí, quando elas entram nesse período, os médicos passam tibolona pra elas. E as pessoas acabam me perguntando, tibolona é bom? Gente, esse remédio aqui, ele é excelente, tá? Vocês podem aí encontrar ele em qualquer farmácia, vocês não podem tomar ele discriminadamente, porque ele só pode ser indicado por médicos, tá? Falando aqui, ó, venda sobre prescrição médica. Então, se o médico passar pra vocês, ele é excelente contra aquele fogo que as mulheres, né? Aquele calor, aquele calor excessivo, aquela ansiedade, né? Muitas mulheres ficam aí até um pouco estressadas nessa época que elas estão passando pela menopausa, mas se o médico passar pra vocês esse medicamento aqui, pode confiar que esse medicamento é maravilhoso, tá? Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau.